Inspirados pelas belas paisagens do deserto egípcio, os mais de 100 competidores do 14º Rally dos Faraóis começaram a disputa nesta segunda-feira. Esta é a primeira das seis etapas da prova, que ao todo vai percorrer 2.600 km ao redor do Egito. Pouco a pouco, as 63 motocicletas, 25 carros, 12 quadriciclos e 2 caminhões passaram pela largada. A etapa inicial do Rally dos Faraóis tem 356 km e leva os pilotos até o Oasis de Barraria. No ano passado, o campeão das motos foi o espanhol Mark Coma. Se vencer de novo, ele será o primeiro a conseguir o pentacampeonato do Rally dos Faraóis.